Tô tentando começar um novo capítulo na minha vida. Ela vai comigo pra Miami. Nós vamos pra Miami! Hora da operação Velozes e Peludos. Sensação! Alvin! Olha só a cara! Alvin! Oba! Alvin! Você ouviu alguma coisa? Não. Alvin e os esquilos na estrada. Alugue agora no Now e assista quando quiser. Alvin!